Fala, galera, fomeu tranquilo? Eu sou o Coruj, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Gente, é o seguinte, estou de volta, estou de volta até que tudo se organize aqui no canal pra ver no que vai dar e tudo mais. Só que, antes de tudo, eu tenho que pedir pra vocês aí embaixo deixar o like pra apoiar, pra começar a voltar os vídeos aqui no estouro. E, aliás, TheCraftingDead tá voltando, tá voltando. Então, ó, se inscreve no canal, assina no sininho, porque tá chegando, tá chegando a hora da melhor série de todos os tempos. A série que vocês mais amam, então se inscreve no canal, assina no sininho pra não perder. Logo, logo, ela tá aí. Tipo, logo, logo, é logo, logo mesmo. Daqui a uns dias ela tá aí, então não perde, ok? Então eu tô aqui com os dois malandros, dois um morto e outro... Idiota. Eu tô escondido, ninguém tá me vendo. Ela é mais burro daqui, você percebeu que ela é mais... Oh, não gostei. Eu sou mais legal. Não, não, não. Então, eu tenho que contar uma novidade pra vocês. O Cole, ele tá meio... Lagado? Lagado. Ele não tá conseguindo se mexer direito, porque é o seguinte, a gente tá aqui num mapa de boliche no Minecraft. A gente vai conseguir jogar boliche, entrar num shopping. Agora, o Gui, ele só fala em inglês. Meu Deus, Gui. Ah, eu sei, quer ver? Vou falar com o moço aqui, ó. Apertei aqui, ó. I knew the guest is. Aqui, ele falou com a gente que... Bem-vindos. Ah, e o... Tá querendo... Tá perguntando se a gente vai jogar. Tá vendo? Uhum, é, sim. Ah, tá perguntando se a gente gosta mesmo. Aí eu falo, gosto, gosto. Yes, yes, yes. Ó, a gringo... Ah, Hall of Curious... Não sei o que que é isso. Ah... Ah, aqui tá falando agora que tá custando... 14 dólares? O quê? Eu não tenho dinheiro não! Caro demais! Eu não tenho dinheiro não! Tá caro demais! Ô moço, abaixa um preço aí pra gente! Ah, tá pensando, tá pensando, tá pensando no assunto. Tá pensando no assunto. Não tem dinheiro não! Eu não tenho dinheiro não! Não, eu não tenho dinheiro! Eu não tenho dinheiro! Não, não, não! Pera, deixa eu falar, se não sabe falar. No, no, no! No, no, no! Ok, Chen! O Gui, é no! Ah, ele deixou entrar! Gente, deixou entrar de graça! Se vocês ficarem aí fora, eu tenho de graça! A gente pode jogar de graça? Claro! Eu não entendi, isso é impossível! Se eu falar que eu quis entrar de graça lá no shopping... Eles me tiram um couro, não consegue não! Gente, ele me barrou, ele nunca deixou entrar. Ah, deixou! Ô Lucia, que chique! Olha aqui! Bebê, drink! Ô, rapaz do céu! O carnappi é tão lindo, que eu nem consigo ler, de tão perfeito que é. Ô, Cole, assim, você tem que ser sentado, né? Não é subir em cima da cadeira, não. Sem educação. É, você tem razão, na verdade, que... Porque, tipo assim, não dá pra sentar. A outra, sem educação, você tá num lugar chique! Não dá pra sentar, ó, pedaço de mula! Dá sim! Não dá, não! Ah, é, eu tô sentado. Vai lá, o cavalo. Ok, vem cá, ô, 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 Cole, vem cá. Será que o Couto tá tentando sentar lá ainda? Ok, eu sei que é chique, mas segue a gente, aqui, ó. O Couto tá pensando lá se ele vai entrar ou não vai entrar. Aliás, ele já entrou, né? Eu tô entrando na parede, entendeu? Tô na parede, beijando na parede. Vamos, gente! Que boquinha! Na verdade, o Cole, ele tá com essa máscara aqui por causa do The Crafting Dead. Sim, a gente já tá, já começou as gravações do The Crafting Dead. Só aguardava... Olha só, todo mundo tá personalizado. Eu também tô falando de mim. Eu só não tô com minha skin aqui, porque minha skin é surpresa. Agora, todo mundo, assim, não se organiza, não deixa por surpresa. Vai mostrar essa skin mesmo. Vem, gente, venha pra cá. É porque esse aqui é o Luke, sabe aquelas pessoas que andam na rua com tudo rasgado? O Cole, você entrou no lugar errado. É no 5 aqui, ó. É aqui, ó. Eu tô perto dos 5 aqui. Eu sou o Player 1. Eu vou jogar primeiro. Sai daqui que eu não sei falar melhor gringo. Ele deixou ir primeiro. Ah, deixou ir primeiro. Peraí, calma aí. Calma aí, amigo. Calma aí. Aliás, eu vou buscar uma bebida aqui pra gente, porque é melhor pra gente começar a jogar. Porque, o Cole, eu sei que ele não tá me sentindo muito bem. Ele não tá se sentindo muito bem. Então, eu vou buscar uma bebida pra você, Cole. Peraí. Estou um pouco aduentado. Se você trazer a bebida pra mim, eu agradeço. Tudo bem. Já vou levar pra você. Cole. Oi. Eles não vendem bebidas pra mortos. Então, não vai ter como. É, não. Você não trouxe um coquetel de pimenta? Você quer matar o morto? Então, então. Deixa eu falar pra você. Ô, Coruja. Eles vendem colírio para os olhos? Nó. Entendi. Jack, dá pra sentar aqui, ó. Só porque ele acha o meu olho bonito. Só por causa disso. Então, ô, mineiro. Eu acho que você é o primeiro a jogar. Porque eu não tô com a bola. E como é que joga? O Cole, você tá com a bola? Cole, vem cá. Essa bola. Oi. Ah, tá. Joga você. Eu acho que você é o primeiro. É, ele primeiro. É uma anta mesmo. Solta, solta, solta. Solta. Três, dois, um e... Vai! Ih, ruizão. Ih, o bem feito. Agora é eu. Será que eu vou conseguir jogar, gente? Porque eu tô com um pouco de probleminhas. Na verdade, sou eu, né, Cole? Não, não, na verdade. Sou eu de novo. É, é, é... Ô, paciente. Eu sou chique, sou de novo. Na verdade, é o Gui. Porque a gente esqueceu das regras. Se você acerta no boliche, você vai de novo. Ok. Faltou só! Não! Faltou só! Faltou só! Coroja, não ficou um! Como você deixou só um? Era tão simples! Tá ok. Por que ele tá me batendo? Eu não tô entendendo. Agora é o Cole! Vai, Cole! Cole, vai lá, o pedaço de murro. Só um momento. Só um momento. Gente, eu não tô com um pouco de problema. Nossa, é uma carniça ambulante mesmo. Não é bola. Meu Deus do céu. Aqui é bola, ô, cego! Aí, ó. Calma, eu não tô conseguindo, gente. É claro que tá conseguindo. Mume anda, não anda. Vai, Cole! Calma! Ó, tá vendo esses três furinhos aqui? Você coloca dedo. Na verdade, a gente só tem um dedo no Minecraft, né? Na verdade, a gente nem tem dedo, né? Tem dedo, tem mão. Vai! Eita. É aqui? É aqui? É. Não, tá vendo a televisão? Você já joga lá em cima. Vai, Cole! Gente, eu não consigo jogar. E agora? Botão direito. Shift, botão direito no chão. Shift, botão direito. Mas esse povo que não é chique, sabe? Não vem nisso. Ai, taca, taca, taca! Parabéns, parabéns. Parece aquele amigo que vem de cidade pequena, não sabe nem jogar boliche. Aqui, eles dá rocha. Ô, Chico! Achou na rocha! Achou na rocha, pira, pira, porra! Na verdade, eu acho que todo mundo sabe jogar boliche. Gente, eu sou direto do Egito. Eu nunca vi essas coisas. Não sei nem, eu não entendo. Coisa redonda não é comigo, não. Porque eu não consigo pegar. Ah, porque é o Cole de novo. É, ele acertou. Ele realmente não sabe jogar. Ah, dá licença, tá vendo? Eu sou mais chique que vocês. Deixa eu pegar aqui. Na verdade, Cole, você não é mais chique. É porque realmente é sua vez. Você acertou. O Coruja, liga não. Ele veio do pasto, sabe? No meio das vacas. Eu sei muito bem. Vai, pedaço de múmia! Errado! Deus do céu! Não, fala se não é uma mão de esqueleto. É um projeto de esqueleto. Porque não é possível. Como que ele errou? Não tinha como. Não tem. Acabou. Sou eu. Sou eu, é o mestre. Se você errar com o olho desse, olha, se você errar... Não, não, não. Eu vou ficar aqui torcendo pra você. Vai errar, vai errar. Meu amigo, você está preparado. Vai errar, vai errar, vai errar. Fica tranquilo, gente. Eu vou acertar por vocês. Eu vou aqui na escadinha, mas vou descer que nem o Gui. O Gordinho, rolando. Vai errar, vai errar. Estamos torcendo. Vai errar. Ih, foi quase. Quase o strike. É o show mestre. Eu vou acertar aquelas três lá, tá? Fique tranquilo. Misericórdia, acertou quantos? Na verdade, tem quatro. Ih, rapaz. Ah, 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 como assim? Ah, peraí, 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 amigo. Calma aí. Calma. Ah, tá bugando, tá bugando, tá bugando, tá bugando. Calma aí. Ah, ah lá. Eu não estou apertando nada. Eu não estou apertando nada. Ui, 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 ui. Ó, o mapa bugou, pode parar. O mapa bugou, o mapa bugou e foi errado. Opa, desculpa. Eu quero que eu for ganhar de vocês. Já cantei a bola aqui. Três, dois, um. Realmente ele é ótimo. Vai lá, Gui. Ah, não estou gostando. O Gui está indo muito bem, gente. O Gui está... Você é cego ou você é morto? Tá bom. Tá bom. O Gui está indo ótimo, é incrível, né? Respeite, você me respeite, senão eu vou tacar a maldição do faraó em você, tá? Eu só queria falar isso para você. Ui, amor, tu taca a maldição dessa vez, senão... Ele vai te transformar numa vaca. Vai, Cole! Gente, sai da frente, o Coruji está entrando na minha frente. Os seus olhos gigantescos estão me atrapalhando. Na verdade, você estava na minha frente, eu pedi a dar de carniça. Meu Deus do céu. Gente, eu estou um pouquinho bem. Esses faraós mortos, essas múmias, né? Não tem jeito, elas são engraçadas demais. Eu vou mostrar para você como é que se joga, ó. O Coruji está aqui. Quase tudo. Rapaz! Peraí, ó. Para quem duvidou da minha integridade... Realmente, você é o rei. De nada, né? Porque, pelo amor de Deus... Ó, na série The Crafting Dead, o Cole é o zumbi. Porque ele não conseguiu acertar os dois. Faltou um, Cole. Faltou um. Gente, eu nem enxerguei. Eu estou com probleminhas visuais hoje. Visual não. Hã? Dá licença. É o Coruji. Dá licença. Dá licença, eu vou ensinar para esse pessoal como joga. Vai errar tudo, vai errar tudo. Ih, separado, não vai conseguir. Não vai conseguir. Essa foi a melhor tacada que teve aqui. Mentira, a minha foi melhor. Ó, só espera. Opa! Não foi? Sou eu. Vamos lá, gente. Agora sou eu de novo. Vou te mostrar como funciona aqui. Ah, que raiva. Oi. Aqui, ó. Agora sou eu de vez. Agora sim. Ó. Quer meu strike? Ih. Depois sou eu que atiro separado. Claro. Porque o Coruji é muito burro. Ele só acerta as bolas e deixa as duas... Olha, Gui, vem cá. Você não tem argumento. Você é... Você é tão ruim quanto eu. Viu? Vou lá buscar uma bebida, gente. Enquanto isso, eu estou ganhando do Coruja. Que do céu. Cor, eu sou... Estou pior. Estou pior. Você está falando que está ganhando da gente, Coruja? Está empatado, gente. Está não. Gente, eu estou ganhando. Olha ali no canto. Points. Eu estou ganhando. Então, Coruja, eu vou te ensinar a jogar aqui, porque depois dessa jogada realmente foi muito crítico. Tem um mapinha na sua mão que te ensina a jogar. Porque depois dessa jogada, amigo... Oh, Coruja, 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 Coruja. Olha ali no canto. Eu estou ganhando. Gui, points. 23. Eu e o Coru estão empatados. Eu estou empatado com 8. O quê? Isso não vai ser tolerado. Coru, se prepara. Ai, derrubeu um monte. Vão ver os pontos do covo, vão ver os pontos do covo, vai te passar. 20. Ele me passou. Olha, está vendo aí? Estou chegando perto de você, Gui. Ele me passou. Estou torcendo para o Coruja. Não quero que o Coru ganhe não. Ok, se prepara, amigo, porque agora é a hora da jogada suprema. Eu vou acertar. Vai errar tudo. Todos. Isso aqui é tapa? Como é o nome disso aqui? É pino, né? Eu vou acertar todos os pinos. Ah, está sim. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai! Ué! Macumba do faraó. O que é isso? Acho que o bicho já estava vivo. Vai, Coruja. O Coru, vivo? Não, sem chance. Não tem como. Estou falando da bola aqui, ó. Está calando de clica para o teu direito. Ué! Empado. Ué! Por que está acontecendo? Bugou. Horrível esse lugar. Encontrei umas coisas mais bugadas do que o Coruja. O Coruja é todo bugado para quem não conhece. Vamos embora desse lugar. Está vendo? Tem que entrar no lugar de graça. Vamos embora. A gente se vê naquele evento, sabe, Coru? A gente se vê. Pode ver. A gente se vê. Porque, olha, realmente, o Coru se superou com essas jogadas de mestre. Foi incrível. Mesmo eu perdendo. Porque o jogo não está rodando mais. Porque eu não sei o caso, mas... Não está indo. Está indo a tacar a bola. Não está indo. Sumiu. Gente, eu estou escutando barulho, entendeu? Mas eu não sei. Eu não estou vendo nenhuma bola rolando, mas estou escutando barulho. Ué! A bola está pegada lá. Acabou a grossa. Horrível. O cara deixou a gente entrar de graça. O cara não tem as desvantagens. O que você está fazendo? Um pedaço de... Mas tem que ser a mula, né? Do Gui. Nossa, ele estragou a pista. Ah, a gente não pagou nada mesmo. Agora a gente vai pagar, né? Vambora. A gente não pagou nada. Vai ter que pagar. Vambora. Eu vou sair de fininha da licença. Oi, moço. Vai lá conversar com ele. Eles estão tendo probleminha. É, porque, ó. Derramaram refrigerante lá atrás, ó. Gente, deixa eu só se dar o segurança e vai vir aqui. Vambora. Ai, vambora. O que é que ele está gritando? Mano, você viu que maluco? Eu nunca nem vi. Nem conheço. Nunca vi. Olha o gol. Aqui, ó. Bicho morto. Fica para trás. Fica para lá. Vai com o mapa. Não, não, não. Primeiramente, primeiramente. Se o pessoal gostou de boliche aqui no Minecraft, deixa o like aí embaixo. E eu quero alguma sugestão de mapa. Algum mapa bacana que se pareça com esse estilo de boliche, com esses comandos. Com esse mapa bonito e bem decorado. Tem até uma perda de pitch aqui. Como que é possível ter pitch no Minecraft? Impossível. Acabou. Ele chutou a pizza. Eu comi. Nossa, é um gordo mesmo, viu? Eu tenho que comer. E aqui? Agora tem aqui. Ele já está estragando o mapa. Então, gente, olha só. É o seguinte. Caso vocês tenham gostado, deixa o like aí embaixo. Vamos tentar bater 1.500 likes para ter vídeo aqui todos os dias, tá? Que agora o negócio está potente. Agora o negócio está potente. Então, fiquem preparados. Vocês agora vão aqui no canal assinar o sininho, porque logo, logo vai ter The Crafty Dead. Então, ó. Você ama o Série de Subir? Dorei. Porque agora eu vou ser legal. E eu vou dar um tchau. E... Fui.